E olha a bagunça que está nesse quarto O neném está conhecendo o meu filho Estamos passeando Essas foram as minhas comprinhas É o nosso sonho, as coisas vão melhorar É o nosso sonho, as coisas vão melhorar Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um vlog Começamos tomando café da manhã Um café da manhã meio improvisado Porque a gente vai sair Sai do mercado que não tem quase nada As caixas estão aqui, eu já fiz uma bagunça Nas caixas, porque Você precisa de uma coisa e está mais lá para baixo E você precisa de outra para cima E está uma bagunça Está muito frio, então a gente está usando Tudo que a gente tem de mais quente Eu não sei se eu mostrei ontem como ficou No outro vlog Como ficou o quartinho da Alice A gente colocou um lençol aqui na janela Porque a cortina não é blackout E ali ficou o bercinho Aquela Cozinha que já é daqui Já é daqui, o bercinho a moça trouxe também E ela dormiu aqui Foi bom, porque ela dormiu algumas horas seguidas Esse sapatinho aqui eu comprei para ela Eu vou ver se vai servir Porque gente, como que fica só de meia lá fora É num frio de 4 graus Não rola, né? E olha a bagunça que está nesse quarto Eu preciso organizar tudo Quem sabe hoje à tarde eu consiga organizar E aqui é assim É um monte de luz Eu saio apagando Viemos almoçar no lugar que mais marcou a gente Quando a gente veio aqui para o Texas E em 2019 Nenê Nenê Que é o Ruli Que tem churrasco texano É muito bom, gente Tem brisket Tem salsicha Salsicha deles é tipo uma linguiça, né? Nenê está conhecendo, né, filha? Da última vez ela não estava nem na barriga ainda Olha só a nossa comidinha Que pesada a desminência A gente pega a bebida aqui E aqui tem uns toppings também Pode pegar, se é boa ou tal E tem negócio na mesa, né? Música 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 Ela está de sapato, ela está escorregando Esse bebê de sapato É a bebê de sapato E está chovendo, ela fora Dá para ver? É Está quentinha Está quentinha Está com uma meia de cada cor Gente, esse aqui é o brisket Que é uma carne assada Tipo, ela é assada diferente, né, amor? Naquelas churrasqueiras fechadas, né? É, fica tipo um dia, né? Naquela... Smoker, né? Smoker Ali aqui é salsicha Vem pão A gente pode pegar aquele topping Então a gente pegou esse Esse daqui é Potato salad Que é uma salad de batata Coz loco, que é salada de repolho E feijão, ó Tem feijão aqui Aí eu trouxe comidinha para Alice Naquele potinho térmico Coloquei aqui Ela está comendo um brócolis E uma cebola E uma cebola E uma cebola Tchau. 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 Gente, viemos passear. Lista aqui. Luna tá aqui. A gente tá passeando na vizinhança aqui da casa da Zambi. E olha lá. Opa, que eu não preciso fazer duas coisas mesmo. Estão vendo lá? Não sei se vai dar pra ver não porque tem sol. Tem uma mesa e um colchão. O pessoal tá desapegando ali. É uma mesa novinha, parece. Primeiro dia que a gente vê um sol por aqui. Tava só chuva. Tempo fechado, mas ó. Sol. Olha, tem até a lua ali já. E as casas aqui do bairro. A Luna tava precisando de uma voltinha. Alice também. Tchau. Estamos passeando. Eu acho que ali não dá pra virar não. É... com o rosto em saída, né? Depois a gente volta. Tchau. 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 para acompanhar a nossa vinda para cá. Tá tudo muito, né, muito aterefado nesse começo, é muita coisa para ver, muita coisa para decidir. O mercado a gente nem fez direito, a gente fez uma compra só tipo para o começo, vocês vão ver no próximo vídeo, é de compras de mercado, aí eu mostrei para vocês tudo que eu comprei e ainda falta voltar no mercado comprar algumas coisas, por exemplo, aqui nessa casa que a gente tá, né, um Airbnb, é alugado, é um Airbnb, né, então tem móveis e etc. Então tem copo, prato, talher, que era o mais prático para a gente, porque a gente não tem nada, mas assim, eu vou cozinhar, aí eu sinto falta de uma faca, tipo, não tem uma faca de cozinhar, sabe, você tem faca de comer, então não tem faca de cortar, uma tábua, aí eu tenho medo de cortar no prato e riscar o prato que é da casa. Então tudo está acontecendo, assim, coisas que a gente tem, né, sempre tem em casa e que aqui a gente vai dando falta. Muitas coisas tem, tem, tipo, cesto de roupa, tem papel higiênico, sabonete de lavar a mão, tem um monte de coisa, tem até produto de limpeza aqui na casa, mas algumas outras coisas eu acabo sentindo falta e aí a gente vai buscando essas coisas. Eu comprei, a gente foi num desses lugares, tipo TJ Maxx, etc., comprar uma tábua e era para comprar faca também, mas eu não achei nenhuma faca que eu achei que fosse boa. E aí eu acabei comprando duas, dois macacões para a Alice e um descascador. Vou mostrar para vocês, peraí. Olha lá, a gente foi na TJ Maxx, ó, tá vendo? TJ Maxx, que é uma loja de departamento aqui. A gente foi na Burlington também, mas a gente não comprou nada lá. A gente estava procurando um cadeirão para a Alice, outra coisa que a gente precisa comprar, um cadeirão para dar comida para a Alice, que não tem aqui. Eu acabei comprando essas forminhas, que tá falando que é forminha de gelo, mas eu uso para colocar a comidinha da Alice, né, para deixar congelado e facilitar, tipo feijão, congelar em cubinhos. Ainda não cozinhei feijão, não tenho panela de pressão, eu não sei quando vou cozinhar, mas às vezes purezinho também dá para colocar aqui. Foi 4,99 dólares. E aí, gente, ah, Nath, mas quanto que é esse em real? Vê a cotação do dólar no dia, joga dólar hoje. Aí vai aparecer o preço em real de um dólar. Aí você multiplica, 4,99 vezes, não sei, 5, e aí vai dar o preço, tá bom? Esse daqui é de silicone com tampinha. Aí comprei esse negócio da KitchenAid, que é dois, são dois descascadores. Aí tem esse e tem esse. Eu gosto mais desse modelo, mas não tinha só desse modelo. E aí eu comprei, foi 9,99, 10 dólares. E comprei esses dois macacõezinhos, pijaminhas. Esse daqui é dessa marca aqui, ó, Birds Bees Baby, que eu gosto muito, muito, muito. É de algodão orgânico e foi 6,99. Ó, ele custava 13,95. E é de planeta. Achei super diferente, sabe? Eles sempre têm abelhinha aqui, ó, no pezinho. E é de zíper. A única coisa ruim é que não é de double zíper, né? É só um zíper. Mas tudo bem. Aí eu também comprei esse daqui, que estava em promoção porque é do dia dos namorados. É Valentine's Day aqui, se não me engano, é 14? 16. 14 ou 16 de fevereiro? Me corrijam aí. E esse daqui, na loja, custava 20. Quanto que eu paguei? Estava aqui em algum lugar. Aqui. Estava em promoção, ó, de 7,99 por 6 dólares. Então foi 6 dólares esse macacão. E eu acho legal que eu comprei os dois 12 meses, né? Ó, 12 meses e 12 meses. E 12 meses eles já começam a colocar pezinho emborrachado. Porque o bebê já começa a andar, né? E ela está querendo se apoiar em tudo, tentando, querendo que a gente segure ela pra ir pra lá e pra cá. Então vai ajudar bastante. Os de 9 meses ainda servem nela. Mas já tá apertado, sabe? Já tá começando a ficar apertado. Então ela tá usando 12 meses. Agora daqui pra frente eu não compro mais nada de 9. É de 12 pra cima. E essas foram as minhas comprinhas que eu fiz aqui nos Estados Unidos até agora. Então eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vlog nos Estados Unidos. Ai, gente, que emoção poder falar que a gente tá morando aqui. A gente tá muito realizado. É claro que tem um monte de probleminha no começo. Eu até falei no vídeo que a gente contou pra vocês. Que tem problema em todo quanto é lugar, né? A nossa vida é resolver problemas. Mas são problemas... Tipo, não é um problema, né? Problema, problema... A gente sabe como é. Problema de saúde, etc. São desafios. São coisinhas que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, etc. E é assim. Então a gente tá fazendo a adaptação da Luna aqui. Ela tá acostumada no apartamento aqui. Ela não entende muito bem quando a gente sai. Se a gente vai voltar ou não. Então tem essa questão da adaptação da Luna. Tem a questão da adaptação da Alice. Que também é difícil. As noites estão sendo meio conturbadas. Dá pra ver que eu tô cheia de olheira, né? Eu tô sem maquiagem nenhuma. Tô super cansada. Mas é o nosso sonho. Então as coisas vão melhorar. E a gente vai conseguir curtir depois de um tempo. Porque o começo realmente é bastante curto. Eu acho que quem já mudou de país deve saber. No começo é meio conturbado. Mas até que a gente tá conseguindo levar tudo direitinho. Não teve nenhuma intercorrência por enquanto. A gente veio já com a casa, né? Pra ficar. Já tem número de telefone. Já tá vendo outras casas. E assim vai continuando. Ainda falta ver carro. Assim, muita coisa pra ver. Mas vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar por aqui que eu já falei demais. Um beijão. E até a próxima vlog. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho